Ela fez a posição e ficou me esperando, tchutchuca do rabetão, nos cria tá sarrando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, agora vem por cima e senta rebolando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, agora vem por cima e senta rebolando. Sabe quando eu chego o bagulho fica maneiro, então pega a visão, mina maluqueira famosinha do Instagram, joga o rabetão no chão, faz a posição, tchutchutchmana mano, vai tomando, 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 vai tomando. Vai.